E aí, clãs? Sejam bem-vindos ao Intervalo por Café. Eu sou o Renato. É, nas costas. Eu sou o Ricardo. Ih, Ricardo, tem que dar nas costas? Uma hora dessa. Magnetização Eustas Kid. One Piece. Kaito, bora. Mas tem que eu não fazer nada do Kaito? Cara, a galera pede coisas diferentes aqui no canal, então peça o seu apoio. Se você deixar um comentário aí, você já engaja o vídeo, já melhora. Se você deixar um like, melhora ainda. Então, se você quer que a gente traga coisas diferentes aqui pro canal, não fique só nos mesmos nomes, deixa um apoio aí, beleza? Que isso ajuda a gente a poder trazer mais coisas também. Bora. Certo? 2, 3 e... Eu liguei a legenda? Liguei. 2, 3 e... Agora eu liguei. Agora, nesse não tem... Inclusive... Ative as legendas, porra. Eu quero falar uma coisa, já, logo de cara. Deixa eu aumentar. Eu acho o visual do Eustas Kid muito absurdo. Antes, né, no Timeskip e depois também. Comenta aí, você acha ele da hora? Dentre os... Pior geração. A pior geração ali, tem muitos visuais absurdos, né? Mas eu coloco o Eustas ali num top 3. É, num top 3 dá pra colocar. O que vocês acham? Comenta aí. Bora. Muito foda esse som, né? Esse gravizão... Tem uma vozinha aguda, né? Não sei nem se é sample, né? Essa voz. É, sué. É, sué. Mano, esse é um porque é... É mim mesmo. É, sué. Olha que foda o batedeiro, mano. Tá, vou dar uma pausa aqui. Legal, porque a gente vê como ele migra dessa voz mais cantada pra uma voz mais falada, interpretativa, que fica muito foda. Porque você corre o risco, às vezes, de você ir pra voz falada e você falar desafinado, sabe? Que acontece também, não é porque você tá falando que você não precisa estar no tom da música. E também ocorre você ir pra sua voz mais falada e não ficar legal, tá ligado? Você não interpretar direito. Então, ele conseguiu aqui. E, por favor, desculpa rapidão, se inscreve lá no nosso canal de cortes dos podcasts. Ajuda a gente a chegar a mil inscritos lá. Só isso que a gente tá pedindo, tá? Já tem corte do Nrap, tem corte de um monte de coisa lá, bem legal, então se inscreve. Bora! Legal ali. Desculpa, Rit, isso aqui. É porque é muito quebra de expectativa, né? Vai se foder que eu... Ninguém vai mandar em mim e depois tá lá ele quebrado. Cara, legal a música. Uma vibe diferente do que hoje terá, meu irmão. Meu irmão, eu vou te dizer que eu sou o Capitão Kê. Preso é o Tom Estangul. Você por aqui, o filho do chapéu de palha. Veja só quem apareceu, quer matar o Kaida, acho que você não entendeu, ele rouba o meu amigo e me humilhou. Então sai do meu caminho, porque o Kaida é todo meu. Isso não pode ficar sem, A linha do Iroichi está bem legal. 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 E a linha do Iroichi está bem legal. Falou!